Povão, vou postar esse vídeo rapidinho aqui, tá? Trouxe o Zé pra almoçar no restaurante da Val, Estrada de Jambeiro, com esse buta desse fogão a lenha aí. O Carvalho, que é proprietário, né Carvalho? Sim, 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 sim. Carvalho, privilégio receber esse homem aqui, rapaz. Privilégio mesmo. Zé do Café, né Zé? É. Então, povão, fica ligado aí que daqui a... Amanhã eu vou postar o vídeo inteiro, hein? Do Zé comendo aqui no restaurante da Val, hein? Vou subir esse vídeo aqui rapidinho. Porque hoje nós pegamos o carro e levamos o Zé pra passear, né Zé? É, dando um passeio, né? Eu recapinei quase dois quilos de mil hoje, na perna do telefone. Eu capinando e ele gravando. É, hoje eu capinou o barulho. Tem mil, tem esse tamanzinho, tem assim e tem assim. Capinei aqui, eu cheguei de terra, fiz mesmo um garpão, um cumprimento desse aqui. Que tinha sujeira, né? Tivemos sujeira. E ó, o Zé tá com a camisa de 91 anos, ó, abre aí. Camisa de 91 anos que ele fez de aniversário. Ô, Carvalho, você acredita que esse homem tem 91 anos e trabalha 12 horas de inchada por dia? Olha, é surpreendente ver uma pessoa com uma idade dessa. Você tá com quantos anos, Carvalho? Você tá com quantos anos? Eu tô com 64. 64. Isso. O homem tem 30 anos mais velho que você. 30 anos mais velho que eu. Você pega na inchada ou não, Carvalho? Ó, eu já trabalhei muito na inchada, ultimamente não. Aposentou? Aposentei. Mas esse aqui, ó, hoje mesmo ele tá falando que ele é o rei da inchada. Rei da inchada. Você é o rei da inchada, Zé? Não é o rei da inchada, né? Zé, você falou no vídeo lá que você é o rei da inchada. Não. Eu tinha mandado ser o rei da inchada, mas nunca vai ser. Nunca vai ser, né? Imagina, Zé. Mas se aparecer pra mim, eu aprovo que eu sou o rei da inchada. Certo. É isso aí, povão. Rei da inchada. O Zé colocou no título hoje que ele é o rei da inchada. Falta 10 minutos pra eu começar o almoço aqui, ó. Eu vou postar vídeo legal pra vocês aí, ó. Sexta, sábado e domingo vai ter vídeo, hein, povão? Você que segue o Zé no mundo inteiro aí, ó. E hoje o Zé vai comer pururuca. Hoje o Zé vai comer franca e pira. No restaurante da Val, na estrada que vai pro Jambeiro. Você que é de São José aí? Você que é de Jacareí? Quer comer bem, comer barato, povão? Estrada de Jambeiro, ó. São José pra cá não dá... Ô, Carvalho, não dá 20... Dá 22 minutos. De São José aqui dá 22 minutos? Aqui dá 22 minutos. Eu faço isso de moto. Você vai pagar um pedágio só, que é o pedágio da Tamoes, né? Isso, que é 4,40. 4,50. É. Fihão, pega a sua... Ah, sexta-feira tem feijoada aqui? Sexta-feira tem feijoada. E sábado? Sábado... Não, feijoada. Fiquei sabendo que sábado tem um leitão pururuca aí. É. Ah, sábado também tem também. É verdade que sábado vocês põem um leitão pururuca aí? Isso. Então, pessoal de São José, pessoal de Jacareí, aqui da Redondeza, restaurante da Val fica na estrada que vai pro Jambeiro, gente. Facinho de chegar. Pega a família e vem pra cá, ó. O Zé não perdeu tempo, não. Eu fiz o convite e o Zezão já tá aí, ó. Né, Zezão? Aí, ó. Fogão a lenha de quase 10 metros quadrados. Não. Uns 6 metros quadrados tem... Isso, isso. Um dos maiores fogão a lenha que eu já vi. Tá aí, Zezão. Não, vou cortar não. Vou postar esse vídeo, Zé. Vou postar o vídeo. Deixa eu falar mais de um vídeo aqui. Fala lá, Zé. Esse fogão aqui... É. Não precisa ter marcado nem de serrote pra serrar madeira por um fogão, não. A tora veio lá do mato, tirou os gaios dela e tirou o fogão aqui inteiro sem rachar, sem nada. O fogão tem 5 metros. Um fogão desse tem que ser a tora inteira mesmo. Tem que ser a tora inteira. E dentro do mês o Matuto só gasta um pariu de poça. O fogão não paga. Fogo de Matuto não paga. Mil... Ó, Carvalho. O dia que você for visitar o Zé na fazenda lá, você vai ver o tanto de lenha que nós tem lá. Isso. Nós tem lenha pra... Brevemente eu vou lá na fazenda ali. Nós tem lenha pra 20 anos. E vocês estão convidados a um domingo lá de... Vocês estão domingo de fogão, né? Sim, sim, sim. Tá convidado, né, Zé? Pra visitar você lá no domingão. Isso, a gente vai lá. Vai lá ver os nossos pavão, nossas galinhas, nossos porcos. Ver um pouco da natureza. E ver um pouco da natureza. Viu, Carvalho? Tá convidado. Tá certo. Tá aí, povão. Vou postar esse vídeo rapidinho pra você saber que o Zé tá almoçando fora hoje. Mas não tá almoçando que nem o Barnabé, não. Porque o Barnabé quando vai almoçar fora põe a mesa no quintal. Aqui. Sabia dessa, Carvalho? O Barnabé falou assim... O Barnabé falou assim com a manhã dele. Ele falou, moé, vamos almoçar fora. O moé ficou todo alegre, né? Opa! Aí a moé falou, mas qual restaurante não vai? Que nada, moé. Põe a mesa no quintal. É isso aí, Zé. Manda um abraço pro povo. Manda um tchau pro povão aqui. Um abraço, povão. Bem-vindo em nome de Jesus, no restaurante que nós estamos aqui. Agora eu vou almoçar. Almoçar e vamos comer aquela pururu. Tem uma pururuca ali, rapaz. Aí, ó. Aí, povão. Com o Zézão, vamos almoçar hoje, ó. Ó, oi, 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 oi. Ó o que o Zézão vai almoçar hoje. Restaurante da Val. Estrada pra Jambeira, hein? Você tá convidado. E a Maria vai atender o Zé também, né, Maria? Fala um oi pro povo aí, Maria. Oi, pessoal. Gostou de conhecer o Zé? Gostei sim. Foi um prazer, viu? O Zé vai bater cartão aqui agora. Isso aí mesmo. Vem com toda a comida. Ó, saladinha boa. Aí, povão. Saladinha boa, um espaço gostoso aí. Não sabia. Não. Não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Você era tão assim... Você é famoso. Não, né? Amanhã tem vídeo inteiro, hein, povão. Sim. 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 Tá, hein? Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim.